você está no cozinhando com cabeça e nesse episódio vou ensinar você a fazer um biscoito de polvilho muito fácil de fazer mas gente é muito fácil de fazer mesmo a gente falar de biscoito de polvilho eu lembrei de uma história que eu tenho que falar bem rapidinho a minha mãe que tinha coisa estranha a gente passava mal a gente tinha o doutor jorge deus o tem uma benção o senhor deus abençoe ele era uma tratou de todos os nosso lado de cá tratou da minha filha tudo quando você passava mal a minha mãe falava meu nome é doutor jorge mandou dar biscoito de polvilho com coca cola isso tudo resolvia o problema e não é mentira não resolvia mesmo viu e agora eu quero te fazer uma pergunta com que você gosta de comer biscoito de polvilho eu grado de tomar um cafezinho com leite quentinho biscoito de polvilho e você coca cola com suco é só um café é com cappuccino com que que você gosta comenta aí para mim primeira coisa que nós vamos fazer ligar o detalhe produção volta aqui por favor liga o forno então deixa o forno pré-aquecido lá 180 200 graus vamos ligar uma panelinha aqui pequena 100 ml de leite 50 ml de óleo gente para essa receita nós vamos contar fervendo ali ó são 250 gramas de polvilho azedo desses 250 gramas você vai tirar 15 gramas que é uma colher de sopa e vai diminuindo uns 30 gramas de água e eu vou te dar cento aqui vou misturar o polvilho que já a minha vasilinha uma colher de chá de sal só os 7 gramas e meia aqui nós vamos poder misturar aqui aqui gente ó tá vendo como é que o polvilho fica no que esse negocinho diluído nós vamos jogar na hora que esse leite aqui começar a ferver ó com óleo mesmo vou pegar o como é que chama isso professor? Fuê? Fuê! Fuê coloca o leitinho ferver aqui o leite na hora que começar a querer subir aqui nós vamos jogar essa paradinha aqui ó esse misturado aqui de polvilho azedo com um pouquinho de água aqui para a gente poder escaldar essa criança vou dar misturado aqui ó no salzinho aqui acho que fez o negócio do Fuê agora aqui eu vou ter que aguentar aqui é porque é o seguinte eu nunca fiz descolho de polvilho é esse pessoal assim não vai fazer descolho de polvilho ah você vai fazer para lá eu nunca fiz ó ó peraí o leite tá fervendo ó mexer bem aqui ó começando a ferver lá ó ó ó vou colocar ele aqui devagarzinho ó e vou mexendo ó gente porque isso é que senão ele vai empelotar ele vai virar umas pedras aqui dentro ó mas ela já engrossou ó ó ó olha olha o tanto que ele ainda engrossou ó ó ele não deuiadinha não hein nós vamos jogar ele aqui na nossa mistura de polvilho azedo com sal ó ó que é como é que chama como é que chama isso aqui ó ó escaldar né acho que é escaldar que gente é a primeira vez que eu estou a fazer também, eu já apaguei o maior pau aqui, mas não tem ingênuo, eu sempre fazer, nós estamos aqui para isso, desliguei o fogo, vamos jogar aqui, vamos misturar aí, eu vou pegar uma colher de pau aqui, pessoal, para esse aqui, nós vamos misturar ele bem aqui, ah gente, eu esqueci do detalhe, ô profissão, eu vim para pagar ele, pegar um ovo ali, eu tentei um ovo, eu esqueci do ovo, ainda bem que você avisou que você nunca tinha feito, pois é, vocês ficam jogando uma furada aqui, ô, bom, continua misturado, agora gente, o negócio da água vai ser esse, a água nós vamos acrescentar na água aos poucos, total de 125 ml de água, nessa receita, nós diminuímos a quantidade, então assim, você vai fazer uma quantidade maior, você vai dobrando, a água vai ser meio quilo de negócio, 200 ml de leite, 100 ml de óleo, o ovo ainda você pode ter até 500 gramas, você pode quebrar só o ovo, partiu de 500 gramas, você vai usar dois ovos, beleza? Ó, um pouquinho d'água, tá misturado agora, não vai ver a consistência que eu quero essa massinha, ô gente, a dica de digerir o negócio foi da produção, ele, nós, não, ele, não, ninguém nunca fez o que foi polvilha, mas ele, não, mas assim, vai dar certo, é que deu certo. É produção especializada em gulinar, ó, tá escutando aí, já, produção, nós, que é top, e aqui, outro detalhe, todo mundo aqui é bom pra comer, não todo mundo é caça de comer, Conta mesmo, gente, ó, vou falar com você que a água aqui, eu acho que vai ser a conta, é nem menos e nem mais, Amor, você, essa vazia é sua e não vai dar, não vai dar, você tá doido, não, cresce demais, agora não cresceu, vai crescer, eu acho que eu não fumo, tá vendo aqui, ó, um dedo, tem um negócio embaixo que você tá vendo o vídeo, então é isso que sim, inscreve, só que a minha produção é muito top, ela vai pôr pro seu negócio, você clicar em cima, clica aí, inscreve-se aí, você gosta desse tipo de vídeo, a gente gosta de brincar, a gente fala do papai gostoso, a gente gosta de brincar, nossa, eu gosto de comer isso, é a melhor coisa que tem, então, por favor, inscreve aí, tá, ó, vocês vão, olha aí, o que vai acontecer, nós vamos usar uma, é, como é que chama, é manga de confeitar, produção? É. Que é o manga? Eu, pra mim, gente, eu conheço aqui como saco, você pôs os trens, saco de confeitar, ó, porque aqui tem um biquinho aqui, que bico é esse aqui, produção? Quatro, né? Vamos jogar esse tren aqui, ó, gente, eu vou fazer biscoito palitinho, eu queria fazer uns com a modena, mas se você não sabe fazer, como é que você vai fazer? Então, tá, vou deixar um palitinho pra a gente ver, tá? Ah, aqui, eu sou nervoso, eu sou danado, eu vou fazer uns redondinhos também aqui, eu vou só ver o que que vai dar. Ah, ah, ah! Caralho, eu vou dar. Ó, forninho agora, olha aí, meus queridos, você pode ver que tá faltando uns aí, vamos pegar, 45 minutinhos de forno, ó, que espetáculo, ai, tá quente, ó, vamos ajeitar bonitinho aqui, hein, pô, pra gente experimentar, sai daí não, 45 minutos, marca aí, tá? Ai, ó, tchum tchum, tchum 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 tchum, ô gente, vamos falar com você? Tomando mais, olha aqui, branco quente, tá já, ó, olha, olha aqui, brotando café, hein, Pessoal, é isso Primeiramente Se você estiver comigo até agora aqui O que você vai fazer? Comenta lá pra mim Fala, cabeça E gente, se você fizer esse biscoitinho que ficou Sensacional Marque Marque-me, ou marque a mim Lá nas minhas redes sociais Pra gente poder saber o que você está fazendo, o que você gostou Se você não gostou também, comenta lá Não gostei, não ficou bom, não ficou Mas marca a gente, tira a fotinha E posta lá, beleza? Muito obrigado Foi fácil, viu? Fica aí Que não é golpe não Olha os redondinhos, ficou igual o Edgree Ficou bom Beijinho pra vocês, muito obrigado Adoro vocês Ficou bom Então vamos lá Tudo bem na boca desse Bem, tchau Deixa eu também Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom